It's hard to breathe, but that's alright Galera, hoje uma coisa irreversível aqui, ó Como todos nós aí tivemos aquela infelicidade de ter nossas contas banidas A miniclip, ela voltou atrás, galera Acho que ela viu que fez muito erro aí com a galera aí Aqueles erros, acho que tinha algum funcionário que devia estar de mau humor na época Que baniu todas as nossas contas, lembra? Que eu comentei aí com vocês Que eu mostrei aí direitinho que minha conta não tinha Aquela minha conta de oito dígitos e tal Que eu até lamentei que desde daquele acontecido ali Eu mal entrei no jogo, nem joguei direito Mano, é muito ruim, por quê? Porque a gente deixa as contas bonitinhas A gente perde tempo aí pegando anel, passando raiva nas mesas Com hacker, com tudo, galera, que vem acontecendo aí Aí agora, enfim, hoje nessa data, segunda-feira Nossas contas voltou, galera Mas aqui, galera, antes de eu estar mostrando pra vocês aí Queria pedir pra vocês aí, ó Se inscreve, dê seu like, dê suas dúvidas no comentário, beleza? Vai estar dando aquela fortalecida gigantesca aí no canal, galera Galera, então, bora aqui, ó Como eu já tinha mostrado pra vocês anteriormente Essa aqui é minha conta de oito dígitos Porque ela tinha sido banida, lembra? Então, aqui, ó Hoje mesmo, a conta já voltou ativa, galera Eu via todo mundo aí no grupo aí de WhatsApp aí do oito balcão aí Os caras... Mano, voltou as contas Voltou, voltou Aí, galera, ó Aí eu vi conferir Não é que voltou mesmo, meu? Tá vendo como eu tava tendo muita especulação? No fim, ninguém sabia o que foi o motivo real dos banimentos, galera Se foi por... Se foi por backup, se foi... Meu, eu sei que por hack não foi que eu não uso hack Muita galera aí que eu conheço aí também Os caras não usam hack Entendeu? Então, na realidade, as especulações aí Ninguém sabe Isso daí foi coisa na miniclip Ele devia ter um funcionário lá de mau humor na época aí O cara apertou o botão FDS lá, mano E... Voltou pra lascar Engraçado é que tirou só os caras que jogavam mesmo na raça, né, galera? Essas contas aí, ó Do ID antigo Essas coisas tudo aí, galera, ó Como vocês podem confirmar aí, ó É a minha de oito dígitos Se vocês olharem Se vocês olharem o meu vídeo anterior aí, ó Que eu tô deixando aí no card aí em cima Se vocês olharem, é a mesma conta Que eu tava até triste tudo que eu tinha perdido Ah, que eu tinha desanimado, né, galera? Depois que aconteceu isso aí, ó Tanto que o... Aí, ó Que eu falei pra vocês, ó Aqui é só anel de evento, galera Os da mesa lá eu ainda não peguei Como eu falei pra vocês anteriormente também, ó Voltava pouca coisa até Roma, né? Que eu tinha comentado com vocês que eu tinha pegado Não, foi nem até Roma, ó Foi até aqui, ó Paris, ó Uma partida pra pegar o anel Outra partida pra pegar o anel Aqui é a mesa nova que apareceu, né? Tanto que nem tinha ainda Agora já apareceu Ó, uma mesa pra pegar... Mais uma vitória pra pegar o anel Uma vitória pra pegar o anel Ó, tá vendo? Aqui também é da mesa paga Agora que é da mesa gratuita lá, ó Aqui eu já peguei Ó, uma partida Aqui é outra também, galera, ó Das três mesas novas lá que apareceu Alô, Lisbon aí Que é... Antes de chegar a Moscou Aqui já peguei também Aqui também já peguei Aí, galera Tá vendo? Então voltou, ó Voltou com as minhas notinhas que eu já tinha Voltou com os meus quase Quatrocentos milhões que eu falei pra vocês Aqui, ó Tanto, ó Que se vocês forem, ó Depois disso que aconteceu, ó Visto semana passada A minha principal, ó Pra vocês verem como faz tempo que eu não entro no jogo Depois disso daí Acabei ficando... Ah, mano Fiquei desanimado, né, galera? Porque a gente perde um maior tempo aqui Correndo atrás de anel Jogando Passando raiva Isso tudo E os caras pegou e baniu nossas contas Aí eu... Na minha principal Ainda cheguei a jogar lá um pouco Lá em... Em Berlim Você é louco? Berlim lá O que tava tendo de hack, galera? Coisa que eu falava pra vocês Que era difícil eu pegar hack Em Berlim Eu tava pegando um atrás do outro Então, mano Aí eu falei Que essa é uma coisa Nem vou jogar Aí pegou Eu não joguei Aqui, ó A Veneza Aí, ó Tá tudo aí, galera Então Galera Você que teve sua conta banida Se de repente você Ainda não olhou, galera? Vai lá Dá uma olhadinha Porque teve muita gente Que recuperou todas as suas contas E de antigo E de novo As contas As contas top Lembra que eu falei pra vocês? Aquelas contas top, 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 top Meu A galera recuperou tudo, gente Então Bora lá Entra aí nas suas contas Dá uma verificada Vai que De repente a sua também voltou Eu creio que voltou todas, galera Se você não usou hack Não usou mod Nada de legal na sua conta Então Meu, pode ir lá Que sua conta vai estar disponível novamente, galera Eu também não acreditei Até a hora que eu entrei na minha conta Eu vi os caras comentando Mas aí eu achei que era pegadinha, né? Achei que era zoeira Mas não É bem erídico, galera Ó Recuperei Vou mostrar aqui, ó A data pra vocês aí, ó 21, ó De novembro Tá vendo? Então Bora que bora Galera Mais uma vez Muito obrigado Fui Tchau